Música 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 Eu sou muito mais Música E o meu coração, já não vive mais Eu sempre tenho sozinhos, e eu tome o teu leito Eu tenho uma dor, e tudo o vento Eu sempre fiquei, e os meus olhos choram, o meu amor Mas eu aceito, e tudo o que faz, é só um amor Eu pego a razão, e tudo o aceito, eu cujo de ti Não digo nenhuma, já não importa Envolveva-se Eu sempre tive, e os meus olhos choram, o meu amor Mas eu aceito, e tudo o que faz, é só um amor Eu pego a razão, e tudo o aceito, eu cujo de ti Não digo nenhuma, já não importa Eu vejo assim Obrigado 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 Obrigado